E fui lá ver como funcionava, pensei, nossa, isso é muito fácil, é simplesmente escrever o que eu queria, registrar minha marca e tal, e vieram várias propostas, né, vários orçamentos, e eu escolhi o que eu achei mais legal, sempre com receio, nossa, será que isso vai dar certo? E deu muito certo, em menos de um mês minha marca estava registrada. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá, prontos para decolar em mais um voo? Afivelem os cintos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e piloto esse voo. Você que está nos ouvindo está em dúvida sobre como melhorar a divulgação da sua empresa, se você registra ou não a sua marca, ou como elaborar o seu processo interno. Então fica com a gente que o Plano de hoje vai te trazer dicas essenciais para o teu negócio. E para isso, é claro, nós recebemos hoje gente que entende tudo desse tema. Eu quero convidar a minha primeira convidada, a CEO da Nutri-Técnica e professora dos cursos de pós-graduação de nutrição e gastronomia, a Marlise Stefani. Seja bem-vinda, Marlise. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre essa experiência com a nossa marca. Muito bom. Gente, a Nutri-Técnica, para contar um pouquinho aí sobre a empresa da Marlise, nasceu em 1990, aqui em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, com o objetivo de prestar serviços de consultoria para empresas. E hoje, leva conhecimento e qualidade de vida para indivíduos e empresas. Mas eu vou deixar, porque logo, logo, a Marlise vai nos contar mais sobre a história dela. E quem embarca com a gente também nesse voo é a especialista em desenvolvimento de produtos do Sebrae RS, a Andressa Fantoni. Que prazer te receber aqui no Plano pela primeira vez, Andressa. Obrigada, o prazer é meu. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom. Hoje a gente vai trazer muitas dicas, mas antes, eu quero ouvir da Marlise. Marlise, como foi que a Marlise conheceu o Sebrae? Entrou em contato com o Sebrae por onde, Marlise? A primeira vez nos conta essa tua história entre Marlise e Sebrae. Então, a minha história de amor aí, de parceria com o Sebrae, vem de longa data. Iniciei a minha empresa, a Nutri-Técnica, então, há 33 anos. Exatamente a idade do meu filho, que também é nutricionista. Teus dois filhos. Meus dois filhos são nutres, né? Trabalham por aqui. E comecei a fazer consultorias em shoppings, montando praças de alimentação, iguatemi, descer navegantes e tal. E atendia muitos restaurantes, enfim. Trabalhei com isso muitos anos e sempre tive aquela ideia legal, assim, né? De como é prestar serviço técnico e tal. Minha empresa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e num determinado momento fiz o que eu disse que eu nunca faria, que era ter um restaurante de comida saudável, uma indústria de congelados saudáveis. E a coisa foi crescendo muito e chegou um momento que eu precisava de mais apoio técnico, apesar de ter pessoas trabalhando comigo. Fui buscar a consultoria do Sebrae, né? Pra consultoria de qualidade. E agora, há dois anos, eu estou reformulando a marca da Nutritécnica, tentando levar esse negócio pra qualidade de vida, não só de empresas, como de pessoas, né? Então, recriei a marca e aí chegou. Preciso registrá-la. E tinha sido um trauma, há 30 anos atrás, vocês imaginem registrar uma marca, desenhar a marca e pessoalmente levar várias vezes, era em Porto Alegre, né? Pensei, meu Deus, eu não tenho mais saúde pra isso. Entrei na Únio, né? Que eu já tinha usado pra desenvolver o e-commerce da empresa e fui lá ver como funcionava. Pensei, nossa, isso é muito fácil. É simplesmente escrever o que eu queria, registrar minha marca e tal, e vieram várias propostas, né? Vários orçamentos. E eu escolhi o que eu achei mais legal, sempre com receio. Nossa, será que isso vai dar certo? E deu muito certo. Em menos de um mês, minha marca estava registrada. Que rápido! Muito rápido e muito legal que eu tive, assim, logo que entrou o orçamento e tal, o próprio consultor que fez isso me ligou, me explicou todas as opções, todas as áreas que eu poderia registrar, fez a pesquisa pra saber se aquele nome estaria, que agora a gente tá partindo pra Nutrilis, que é uma coisa mais de bem-estar. E foi muito legal, foi muito rápido, muito prático. Andressa, vamos pegar esse gancho aqui da Marlise, que história linda, né, Marlise? Eu queria que a Andressa nos explicasse um pouquinho pra se alguém que está nos ouvindo aqui não conhece ainda a Únio, né, essa plataforma aqui. A Andressa vai explicar em detalhes, gente, mas assim, bem resumidamente, o Sebrae conseguiu montar uma plataforma em que une quem oferece o serviço com quem precisa do serviço. Tô certa, Andressa, nessa minha análise da Únio. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, é isso mesmo. A Únio é uma plataforma digital que foi criada aqui no Sebrae Rio Grande do Sul pra conectar empreendedores com alguma demanda de negócio a profissionais qualificados pra atenderem essa demanda. Então, o processo, resumidamente, é bem como a Marlise comentou. O cliente escolhe o produto na plataforma de acordo com as necessidades de negócio. Ele vai fazer um pedido de orçamento, responder ali que problema ele tá enfrentando, quais são as principais informações sobre a empresa dele. Vai disparar esse pedido de orçamento. Ele pode escolher as empresas nas quais ele tem interesse ou ele pode fazer um só pedido pra todo mundo que atende aquele produto. O que é super prático. E aí, ele vai recebendo os retornos, né, de preços e prazo de entrega. Vai conversando com os consultores e fecha o negócio com quem preferir. Então, é super prático, fácil e 100% digital. E a gente entra nessa plataforma digital por um endereço, um link, imagino. A gente encontra direto no site do Sebrae, Andressa? Sim, tá linkado no site do Sebrae, mas a gente tem um domínio próprio, é unicebrae.com.br. E aí, lá tá resumidinho, reunido tudo que é necessário pra começar. Que coisa boa! Marlise, o que que tu achou de facilidade? Essa questão, assim, de tu entrares e fazer um pedido de orçamento e você receber diferentes orçamentos, isso foi legal pra ti? Te ajudou? A primeira vez que eu fiz, eu fiz pra desenvolver a minha loja de e-commerce. E fiquei muito surpresa, porque eu acho que vieram uns 80, mais de 80. Nossa! E aí, eu fiquei confusa. Daí, eu comecei a fazer uma triagem, mas nisso eu recebi uma ligação do Sebrae, de uma consultora, perguntando, você precisa de ajuda? Foi muito legal, assim, a gente escolheu uma que tinha uma proximidade maior, que era aqui da região, e que me auxiliou nesse sentido. Agora, novamente, pretendo, né, lançar um novo produto no mercado e coloquei lá, né, plano de negócios, 84. Aí eu pensei, não, é muitos. Eu vou escolher o que mais tem afinidade com esse negócio de bem-estar e SPA, então, tá sendo muito bacana, assim, e sempre tem essa interação com alguém do Sebrae, tudo digital. Tenho achado bem interessante isso. E é bem fácil, assim, bem intuitivo. Você coloca o teu objetivo, a tua necessidade dentro do que eles oferecem, e aí eles vão fazendo perguntas sobre a tua empresa, né, sobre o que tu trabalha, quantos funcionários tem, quanto tempo, qual é o teu tipo de cliente. Então, facilita muito, porque tem pessoas que, quando coloquei lá, por exemplo, ah, eu trabalho com a plataforma X de e-commerce, alguns já colocaram, não trabalhamos com essa. Então, é muito legal, é tudo online mesmo. Inclusive, para quem está nos ouvindo, eu estou aqui no centro de Porto Alegre, Marlise está em São Leopoldo, Marlise, confere. E Andressa? No Bom Fim, em Porto Alegre. No Bom Fim, em Porto Alegre, gente. Então, acho que é isso que a Marlise trouxe aqui, Andressa também, de ser tudo digitalizado, tudo digital e fácil. É, porque é essa vida moderna em que a gente acessa as informações, não precisa mais levar cópias e cópias impressas para registrar a marca. Quando veio, assim, o consultor mandou como funcionaria o valor da taxa que você tem que pagar para o INPI, no caso. Você concorda? Sim. Chegou o recibo, o boleto para pagar. Aí, eu pensei, vou fazer isso logo porque demora muito, né? E ele disse, nossa, você já pagou? E aí, é tudo muito rápido, por WhatsApp mesmo, funciona rápido mesmo. E aí, passou um tempinho, já avisou, ó, sua marca já está registrada, você precisa aguardar mais tanto tempo, né? Fica em algumas análises, mas já está garantido aquele nome e aquela marca. Antes de a gente entrar um pouquinho mais sobre a importância do registro das marcas, né? A gente sabe que o empreendedor faz tudo e, às vezes, a gente deixa para depois isso e isso é uma prioridade. Mas, antes de ouvir vocês falarem sobre isso, Marlise, para a gente, né? Nessa mesma linha de que a gente, o empreendedor, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Essa concentração das informações de fornecedores te deu tempo para olhar para a empresa? Porque tu teria que estar usando esse tempo para estar buscando esses fornecedores, né? Fornecedores, assim, mais soltos, digamos assim, no mercado. É, o que você faz quando precisa de alguma coisa? Vamos falar de marca, de plano de negócio. A gente começa a buscar referências na internet, né? Procura em sites, em Instagram, enfim. Mas as informações que estão ali nem sempre te dão o respaldo que tu quer. A gente não se sente totalmente segura. Então, a plataforma do Sebrae, ela facilita isso, porque está lá a marca. E aí, claro, eu com tanto tempo como empreendedora, eu vou besbilhotar a vida daquela empresa, né? Porque é fundamental isso. É fundamental. E aí eu penso assim, sei lá, agora eu estava olhando ali para o plano de negócios, né? Que eu quero uma coisa bem bacana para mulheres, enfim. Eu já fui escolhendo pessoas que tinham uma vivência nesse sentido. Essa outra que foi de marca, eu já fui buscar uma empresa mais sólida, com referências, avaliações de como tinha sido o trabalho dela, né? Então, muitas não têm avaliações. Aí a gente já tira, né? As que têm avaliações positivas, tu já vai selecionando. É muito fácil, facilita muito a vida do empreendedor. Eu imagino, assim, já vi até vários clientes de consultoria tendo que trocar a marca depois de anos de negócio. O quanto isso impacta no trabalho deles. Então, para mim, antes de começar, eu já fui atrás para garantir. A própria NutriTécnica, né? Ela tem 33 anos e tem 33 anos de marca registrada. Apesar de todo o trabalho que eu passei lá na época, era muito engraçado. Vocês não conheceram, mas era um prédio em Porto Alegre, bem no centro ali, com uma ou duas pessoas, mas era muito restrito, era muito restritivo. E você voltava várias vezes para levar. A senhora que me atendeu a primeira vez disse que nome horrível, você não quer refazer? Eu não gostei. Como assim? Gente, que coisa! Era um trauma a questão da marca e agora se tornou uma coisa bem interessante. Andressa, primeiro que a Marlise merece nota 10 como registro de marca rapidamente lá atrás, há 33 anos, como agora, né? Vamos falar um pouquinho aí da importância de registrar a marca. Acho que a Marlise pontuou muito bem quantas histórias a gente conhece de empresas de 40, 50 anos e o impacto que é isso para os negócios trocar uma marca, né, Andressa? É, exatamente assim, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que, bom, um pequeno negócio ainda está em fase de crescimento, estruturação e acaba deixando essa questão de lado. Mas, na verdade, é muito importante proteger a propriedade intelectual da marca. Esse é o grande objetivo, né? Garantir que se possa usar essa marca para sempre, né? Que não vai surgir outra empresa que detenha essa propriedade antes da gente e comece a fazer uso e aí, realmente, né? A gente se vê numa encruzilhada. Então, é algo que a gente recomenda fazer o quanto antes e é um desses processos que é importante ter o apoio de alguém. Porque ele é realmente muito complexo, assim. Mesmo hoje em dia, né? As coisas até podem ter mudado, se digitalizado e tudo mais, mas é uma daquelas coisas que é mais difícil de abraçar dentro da empresa sozinho, né? Sim, com certeza, né? E a gente sempre lembra que o cliente, né, do Sebrae é pequenas e médias empresas onde o empreendedor, de novo, como eu já falei, ataca em todas as pontas, né, Marlise? Pensa no caixa, no pagamento, no produto, no registro da marca. E além do registro da marca, Marlise, tu falou, né, do e-commerce, que a primeira vez tu buscou, então, né, a Plataforma Únio do Sebrae pra montar o teu e-commerce, tua loja virtual. Já foi registrada, atenção, não queiram, não adianta, é da Marlise. E também, você procurou o Sebrae numa ajuda aí pra encontrar na Plataforma Únio. Um posicionamento digital, foi isso? Isso, isso. O que que era a tua dor? Como eu vinha de um negócio de mais de 30 anos, tive o negócio de restaurante, indústria, junto, e eu queria reforçar a marca da Nutri-Técnica, mas vindo com Nutri alguma coisa, né, alguma coisa mais modernizada. Então, essa era a minha grande dúvida, como eu vou chegar no mercado, sendo que eu já sou muito conhecida pela marca, e aí, começando uma loja virtual de suplementos fitoterápicos, o técnica do Nutri-Técnica fica pesado, ele não fica vendável, digamos assim. Então, por isso, a ideia do Nutri-Liz. E aí, eu fiquei muito em dúvida de como colocar essa presença digital no mercado. Então, tive esse apoio direcionando, e uma coisa que me reforçou, que eu sempre tentava colocar as outras pessoas na frente da minha empresa. Quando a empresa começou comigo, e aí, essa presença digital foi toda focada também no meu nome, na minha imagem, coisa que eu não achava que não, e aí me mostraram que talvez isso fosse muito importante para a marca, e foi, está sendo. É mesmo, conta para a gente um pouco assim, Marlise, como que, o que mudou na empresa, como que, tu também mudou, né, a partir disso. Sim, é, tive que começar a me expor mais, né, expor a minha imagem, eu escrevo um blog, que eu adoro, eu já estou há três, no terceiro ano, escrevendo esse blog, eu levanto todos os domingos, que é o dia que eu tenho aquela paz de poder escrever, e falo sobre o que eu mais amo, que é nutrição, qualidade de vida, bem-estar, e foi a forma que eu achei de me expor, falando o que eu sei fazer, que é técnico. Então, a imagem da empresa uniforme, tudo, tudo foi focando um pouco para o meu lado, hoje eu já estou acostumada, já vi que é isso mesmo, os filhos trabalham junto, mas um já está no pós-doutorado, a outra no mestrado, eles têm, são mais voláteis, né, essa geração, eles são, e aí, isso me trouxe uma segurança de criar a minha versão de empresa, ou recriar, né, 30 anos de empresa, para que as pessoas possam ver que a gente consegue, com uma empresa de décadas, estar atualizado, que eu acho que é isso que o cliente quer. Com certeza! E quem quer acessar esses conteúdos tão preciosos aí, de uma super especialista, com tanta experiência? Onde a gente encontra os teus conteúdos, Marlise? A gente tem um site, que ficou muito legal, ele foi todo revisado nessa consultoria, nutritecnica.com.br, tem o blog, tem a loja virtual, a gente começou a desenvolver e-books, que eu amo cozinhar, né, eu sou uma natural chefe, e era uma coisa que eu pensava, né, meus pacientes falam, tem receita de um lanchinho, tem receita de salada, sopa, eu pensei, meu Deus, ou era Word, depois passou para Excel, eu preciso disso de uma forma bonita, então, tá lá, meus e-books maravilhosos, né, estou fazendo uma coleção, eu acho que eu já estou no décimo segundo, onde eu consigo colocar no mínimo 20 receitas por vez, e hoje o que está gratuito é o Jantinha Saudáveis, que são receitas minhas. Que amor! Que amor esse nome! Tipo assim, para dois, né, as pessoas nunca sabem, o que eu cozinho para duas pessoas, ou só para mim, então tem várias receitas de yakisobinhas, né, com frango, Então, bem interessante, isso me despertou a necessidade desse meu tempo de escrever o que eu tive oportunidade também de aprender durante esses anos todos, né, como escrever isso, como colocar na mídia digital, como divulgar isso com anúncios, redes sociais, né, então esse final de semana foi um que a gente ficou até muito surpresa, que deu 134 visualizações, engajamento, enfim, do blog que falava sobre, eu fiquei numa sinuca de bico, porque me pediram para falar sobre saúde mental, que hoje é o dia, né, da saúde mental, a minha formação também é psicologia, e aí eu pensei assim, mas tem o dia da criança, eu queria falar sobre os dois, e aí eu sentei e escrevi sobre saúde mental da criança, onde ela vê, né, os pais ou fazendo dieta, ou não, ou bebendo, ou tomando refrigerante, recebendo a informação contrária, como isso fica na saúde mental, então eu criei o hábito com tudo isso, de escrever o que eu tive oportunidade de aprender. Nossa, que história, hein, Andressa? A Marlise, de novo, uma aluna nota 10 da Únio, hein? Inspiradora, nossa! É interessante ouvir ela, como ela pegou todas essas informações que ela trouxe e aplicou, porque tem que aplicar, né, Andressa? É importante isso. Exatamente, né, a consultoria, ela realmente tem esse caráter de ser um trabalho pontual com início, meio e fim, e o objetivo é que o cliente depois tenha independência, né, para dar andamento às atividades de forma autônoma, depois que esse apoio, essa melhoria foi implementada, né? Então, a ideia é deixar a empresa em condições, né, de dar continuidade ao trabalho que foi implementado pelo consultor e seguir com essas boas práticas, né? Claro, com certeza. Marlise, e teu blog já trouxe cliente? Me conta. Sim, eu... Olha aí, que coisa linda! Viu como funciona, gente? Funciona, funciona, porque às vezes eles falam, você colocou uma receita, esses tempos deu 4 mil visualizações para uma receita de um molho de iogurte, daí eu pensei, Jesus, uma receita tão simples, né? Então, a gente se surpreende com esse engajamento, duas receitas que tiveram, assim, um boom de compartilhamento, uma foi um docinho de tâmaras, bem simples, e outra um iogurte. Então, às vezes, eu dou uma receita maravilhosa, mais complexa, não tem tanto. Outras, né? E nesse blog, quando eu falo sobre alguma coisa, no final, eu sempre coloco receitinha da Nutri. Como nessa da criança, eu coloquei alguma receita com lanchinho, onde a criança possa ter opção de nuts, enfim, como lanches, né? Um bolinho de banana com aveia, enfim, coisas que os pais poderiam compartilhar fazendo esse bolinho e colocar na criança esse tempo, porque às vezes eu falo para os pais que vêm no consultório, né? O que ele vai pensar de ele ver praticando um esporte se você deixar ele sentado na frente de uma tela? E tela a gente vê, é computador, é tablet, é celular. E aí, Nutri, o que eu faço? Leva junto? Eu levava junto. Eu ia fazer minha academia e escolhia uma que tinha natação, botava meus filhos na natação, eu ia pedalar, botava um na frente quando ela era pequenininha, outro atrás, mas essa participação de atividades ou de cozinhar, né? Eu digo, meus filhos são muito valorizados no mercado, porque no mercado romântico, digamos assim, porque eles cozinham muito bem, a gente chegava assim, quem chega antes em casa para cozinhar? Sempre foi uma paixão da casa, assim, e meu marido é advogado, enfim, ele comia, né? Ele deliciaia. Alguém tem que experimentar, né? É, isso eu gosto de ensinar para os meus pacientes, né? Essa convivência, esse dividir, né? E o blog é essa oportunidade, muitas pessoas testam, fazem, né? Ai, fiz aquela receita, ficou ótimo, eu disse, manda foto, né? Não, não, não ficou igual a tua, mas eles estão testando, né? Eu acho isso muito legal. A pandemia também facilitou isso muito, né? Muito. Que as pessoas voltem um pouco olhar para a alimentação, para o hábito da família, para a comida mais saudável. Eu defendo muito a comida de verdade. Tem que tirar o industrializado da mesa, né? Nós vivemos num país muito privilegiado em relação à alimentação, né, Marlise? Temos muitas opções, temos um país continental com muita variação e a gente pode fazer isso. E, Marlise, essas consultorias, tudo que você aprendeu e trocou. Na Únio, te ajudou a montar esse blog, a tu se organizar, trouxe informações, assim, tu disse que tu era, né, mais quietinha, assim, entender. Primeiro foi a sensibilização de saber que, pô, 30 anos essa empresa, eu sou a cara dessa empresa, né? Eu não achava, eu queria colocar, eu sempre fui de ajudar as outras pessoas a crescer, faculdade e tal, e eu não achava que eu era a cara da Nutri, né? Achava que vinham outras pessoas, mais jovens, enfim, e me expor foi a parte mais difícil. E escrever foi uma coisa que estava há muito tempo no papel. Eu pensava, eu preciso escrever, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar fora, São Paulo, eu tinha que passar isso para algumas pessoas, e muitos pacientes falam, nossa, que vida legal, por que que você não fala sobre isso, que não escreve um livro, né? Então, eu comecei com meus e-books de receitas, e a minha ideia, sim, é escrever um pouco mais, né, sobre, não só o empreendedorismo, que é quando me chamam para falar, né, sobre, não é fácil ter uma empresa por três décadas, e que sobreviva a pandemias, e que esteja bem, e que agregue família, agregue clientes, um dia eu vou escrever também sobre isso, que eu acho que é bem importante. Olha que legal, né, ter, Andressa, ela acabou mudando até a vida da Marlise, né, Andressa? Tu falava, assim, de como conteúdos como blog, textos que a gente escreve em blogs, eles trazem o que no marketing a gente chama, né, de autoridade para aquela pessoa, ou para aquela marca. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e junto também falasse, a Marlise já está uns passos à frente, já está fazendo e-book. Eu queria que também, Andressa, tu falasse, juntasse esses dois temas aí, e falasse sobre como os e-books também são importantes para captar leads, né, para você se aproximar, dá umas dicas para quem está nos ouvindo. Certo. Bom, falando então primeiro de blog, né, realmente o blog é uma ferramenta muito interessante para ser utilizada como porta de entrada para novos visitantes no site, posteriormente novos clientes, né, quanto mais a gente escreve no blog sobre determinado assunto, seja, né, um assunto mais específico ou outro mais amplo, mas dentro do mesmo lixo, os motores de busca vão entendendo que nós somos autoridade naquele assunto, né, bem como tu falaste. E aí, quando alguém pesquisa, por exemplo, por alimentação saudável, se eu tiver um texto robusto sobre esse assunto, bem embasado, enfim, um conteúdo de fato interessante, o Google, né, e outros motores de busca vão posicionar o meu texto nas primeiras páginas de resultado, nas primeiras posições de resultado ali, dentre tantos outros, né. Por isso que é uma maneira importante de, é uma porta de entrada, né, para novos clientes. As pessoas vão clicar no link, não necessariamente conheçam a empresa, mas acessam o conteúdo e começam a criar um vínculo, né, a querer acessar aquele blog, depois entender qual é aquela empresa e assim por diante, né. E a mesma coisa acontece com os e-books. Normalmente, as estratégias de e-book fazem com que o cliente, né, o usuário interessado no e-book em questão, ele responda um formulário com seus dados, né, dados gerais, como nome, e-mail, telefone, em troca daquele conteúdo rico. Muitas vezes gratuitamente, mas ele deixa ali o seu contato, né, o seu lead, e a partir disso, a empresa pode usar esses dados de clientes para entrar em contato, né, mandar outros conteúdos, e-mail marketing. É possível até mesmo depois fazer anúncios para esse público, né, desde que o Facebook e outras redes sociais reconheçam que aquele e-mail cadastrado é o mesmo que a pessoa usa nessas plataformas. Então, assim, dados valem ouro, né, como a gente diz hoje em dia. Então, é, nossa, uma estratégia muito interessante mesmo, super produtiva. É, a Marlise realmente aprendeu tudo, captou, e uma coisa que a gente falou rapidamente antes, assim, mas acho que vale ouvir a Marlise também, que tem que ter dedicação, né? A Andressa já trouxe, né, que só a consultoria, a mentoria, ela é legal já, já nos sensibiliza, mas é preciso levar para inserir isso na nossa rotina. E a Marlise contou isso, que ela achou os domingos pela manhã, que é quando ela construiu o momento dela, que é onde ela consegue escrever os seus blogs, quem sabe um livro que está vindo por aí. Então, Andressa, é importante achar esses espaços e trazer, né, um pouco para dentro, depois vamos ouvir a Marlise também. É, a gente sabe que a vida do empresário é realmente corrida, mas é como nós falamos, né, é preciso adaptar de uma maneira que, se for o caso, né, de já ter contratado a consultoria, conseguir encaixar essas novas rotinas no dia a dia para que essas melhorias não se percam, né, para que a gente consiga ir mudando o negócio aos poucos e manter tudo que de positivo a gente foi agregando à empresa ao longo do tempo, né? Se eu puder complementar, eu diria que não só escrevo o blog, coloco o blog lá, no site, porque eu gosto de aprender, então eu aprendi a colocar na plataforma, tudo, ele vai com uma campanha de e-marketing, e-mail marketing, e, ao mesmo tempo, eu mando o link para a minha lista de transmissão de pacientes, né? O domingo que eu não escrevo, eu fui para Buenos Aires, na nossa lua de mel, levantei porque eu sabia, teve uma vez que eu não escrevi, e as pessoas começaram a perguntar, tudo bem no domingo? Porque eu mando até o meio-dia, eu dou bom dia, bom domingo, e mando o post da semana, né? E as pessoas perguntaram, tudo bem? Eu disse, nossa, eu não posso mais parar de fazer, então é uma cobrança, não só, né, da consultoria, como eu me coloquei numa situação que as pessoas esperam, elogiam, mandam um bom domingo, então isso já faz parte da minha vida. E agora, contratei uma empresa que, na verdade, é do meu sobrinho, que também foi consultor, e é consultor do Sebrae, para me auxiliar no tráfego pago, porque isso eu disse, não, eu não tenho memória RAM para trabalhar isso, eu preciso de alguém para fazer esse trabalho, e ele achou muito legal, ele disse, nossa, tem tudo, tem blog, ele está fazendo exatamente isso que a Andressa comentou, que ele disse, tem todas as âncoras para fazer os anúncios, enfim. A Marlise, né, está trazendo aqui algo que a gente também, quem está trabalhando com comunicação, que vai escutar bastante, né, os anúncios nas redes sociais, no Google, e que a gente chama de Ads, A-D-S, né, uma abreviação de inglês, então, é onde a gente mapeia para quem a gente quer, qual é o perfil, qual é o público que eu quero que receba, então, quando a gente está lá passando para cima no Instagram, no Facebook, no celular, nos nossos computadores, e às vezes a gente recebe uma publicidade de algo que, mas eu não conheço essa empresa, quer dizer que essa empresa mapeou que você é perfil de cliente, e é por isso que você está recebendo, então, a Marlise, né, definiu lá com um profissional, é bastante ciência, né, é um estudo de dados muito importante, tem muitos profissionais que fazem isso, é super importante, e com certeza uma consultoria aí tão potente como essas que a gente tem credenciadas no Sebrae, vão te ajudar a achar o melhor fornecedor, e Andressa, tem um tamanho mínimo de fornecedor, de empresário, de empresa, ou tem serviços para todos os tamanhos de empresas aí na Únio. Serviços para todos os tamanhos de empresa, com certeza, e até esse serviço que a Marlise contratou de planejamento e presença digital, ele tem esse objetivo de olhar de maneira estratégica para a criação de campanhas pagas. A criação de conteúdo orgânico, ela é mais simples, a gente sempre incentiva que o empresário faça e se encoraje, né, e não tenha medo de se expor, e poste mesmo que o conteúdo não esteja impecável, perfeito, enfim, assim a gente vai exercitando. Mas a criação de anúncios, ela é um tema um pouco mais delicado, né, porque afinal de contas, demanda investimento, né, porque esses anúncios rodem e atinjam as pessoas certas, então de fato, é muito indicado que um profissional especializado tome conta dessa parte, né, a gente não indica, assim, que o empresário se arrisque nesse sentido, porque pode ser que seja um esforço mal direcionado, né, Eu resolvi entrar no tal do Google Ads lá, eu sou muito metida, e aí comecei, isso aqui não é difícil, eu devo conseguir fazer, e coloquei como uma palavra-chave emagrecimento. Gente, quando veio a conta, veio de dois mil reais, ou seja, eu coloquei para o Brasil inteiro, que está onde, porque eu não sabia selecionar, quando veio a nota, eu pensei, nossa, eu não posso xingar ninguém, fui eu, E aí eu vi que eu precisava de alguém mesmo, então, isso é uma área que eu tenho muito receio, porque eu vi que ela é muito arriscada, realmente. É exatamente isso, o gestor de tráfego, que vai criar essa estratégia, ele já tem experiências anteriores, já sabe o que funciona, o que não funciona, é muito mais arriscado começar, assim, do zero, sozinho, né? Muito, claro, porque exige um conhecimento um pouco mais profundo, então a gente deixa para quem manja totalmente desse assunto e a gente vai lá cuidar do negócio, fazer receitas, pensar em novos negócios, né Marlise? Porque também é fundamental para o empresário, empresário, empreendedor, empreendedora, olhar para o negócio, fundamental isso para ele ficar, permanecer aí por 33 longos e saudáveis anos, Marlise. É verdade, eu vejo que terceirizando isso, né, claro que a gente recebe relatórios, a gente fica acompanhando, mas eu vejo que realmente essa expertise a gente não tem, então esse tempo que eu perdia tentando aprender isso, eu escrevo meus blogs, faço minhas receitas, consigo atender o pessoal que me procura no Instagram, enfim, isso gera uma demanda grande, então eu tenho uma colega que me ajuda bastante nisso, trabalha comigo, está terminando nutrição e agora mais essa consultoria e aí a gente consegue ficar próximo a quem nos procura. Coisa boa! Andressa, estamos indo para o finalzinho desse episódio aqui, eu queria que tu reforçasse para quem está nos ouvindo, o que que tem na Únio, o que que a gente encontra lá, como a gente procura para quem está fora de Porto Alegre, está lá em Constantina, que é a minha cidade, é a uruguaiana, como que, quem é o acesso, por favor? Certo, gente, unicebrae.com.br, podem acessar de qualquer lugar, lá na plataforma vocês vão encontrar mais de 100 opções de serviços e consultorias, a gente tem consultorias em design, processos, marketing e vendas, sustentabilidade, de finanças e várias outras categorias, é só se cadastrar, consultar o produto desejado, fazer o pedido de orçamento e aguardar os retornos dos consultores. Não custa nada pedir orçamento, é gratuito, então fiquem à vontade para explorar a plataforma, fazer os seus pedidos, conferir os produtos e tudo mais, e sempre entrar em contato com o Sebrae, se tiver dúvida, a gente está aqui para ajudar. Andressa, quero te agradecer por hoje demais, tanta informação legal e eu espero que tu venha muitas outras vezes aqui no Plano de Voo. Eu que agradeço, com certeza, espero voltar sim. Muito bom. Marlise, antes de te agradecer, eu quero saber o que que tu deixa de recado para as nossas empreendedoras e empreendedores, especialmente você que é uma mulher com uma empresa de 33 anos. Eu acho que a palavra-chave é persistência. Eu acho que a gente tem que buscar o que a gente tem de melhor para poder trabalhar com o que a gente gosta, insistir e persistir. Não é fácil, não é fácil. No Brasil é bem difícil da gente conseguir levar adiante um negócio, mas quando a gente faz o que gosta e acaba contaminando as pessoas que trabalham com a gente, é muito legal, é muito legal. Dá muito orgulho de ver como era, como está hoje, então persistência eu acho que é a palavra-chave para o empreendedor, além de se qualificar, porque também não adianta a gente abrir um negócio sem ter o conhecimento daquele negócio. Então, mesmo que eu seja consultora para alguns spas e hotéis, enfim, que eu trabalho hoje, eu gosto de buscar essa consultoria jovem de fora com conhecimentos atualizados que vai fazendo crescer o seu negócio, com certeza. Muito bem! E com esse recado, Marlise, só me resta te agradecer pelo teu tempo, tua generosidade e eu espero que você volte aqui no Plano de Voo para contar ainda outras aventuras tuas por aí. Muito obrigada! Pode me convidar, muito obrigada! E é claro que aquele obrigado especial é para você que ficou com a gente até agora, viajou com a gente nesse voo. Se você acabou de pousar por aqui, tem muito conteúdo legal no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Basta procurar por Plano de Voo. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebraears.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luiz e Pinheiro de Sebrae RS, Pesquisa e Roteiro de Raquel Carvalho, técnica edição de Paulo Neto e a coordenação editorial de Gabriela Perufo da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana!